Fala rapaziada da Matilha, Monte dos Soares, Tiagão Sambu, Maximiliano Guardiões, Pedrão do Bronx, Cunhadão Monte Soares e Danilo PSD rapaziada, estamos aqui diretamente de Sampa, Atibaia, São Paulo, visitando o Canil PSD, se você não conhece já cola no Instagram deles, qual é a Danilo? PSD Monster Canyon, PSD Monster Canyon, para você conhecer a máquina Talismã e companhia, e foi da onde que saiu o New Talisman, o nosso trichoco monstruoso que o pessoal chama de budogão, é budogão com todo prazer, budogão tricolor, como o Thiago fala, budogão tricolor, Thiago foi o primeiro a usar ele, será que já está produzindo, Danilo? Já, já está, sim. Você já usou o seu? Não sei, ainda não. Dez meses, eles estão, acho que deve estar indo para onze, não sei. Talismã te produziu com nove? Talismã com nove? Aí, Thiago, deve estar produzindo, então. Thiago foi o primeiro a usar ele. Tomara que pegue, deve ficar maneiro. Jogou na Branca, que é filha da Chita, Chita é uma filha da Sarada, Chita é Sarada com o pai Iron, aí vem a Chita, aí jogou essa Chita, é o patrão e saiu a Branca, aí a Branca jogou nele, que ela tem gente tripa, a gente fazer esses budogões tricolor, assim como o Danilo, igual o Danilo vai mostrar para a gente. Pega essa princesa aí para a gente, por favor, essa daí o Danilo levou para jogar no sub-zero que, sub-zero que o, só que não pegou, não, você levou, estava fora, né, depois você foi ver a progesterona, estava fora, Pedrão que usou, olha que máquina, qual que é o nome dela mesmo, Danilo? Essa é a Diva. Rapaziada, a Diva, olha a monstra, olha a monstra, olha que espetáculo de cadela, velho, olha, já está prestando atenção no Pedrão ali, olha, ela ligada, né, é o que, Pedro, velho, fala? Eu sou bonitão, meu bonitão, eles esperam, né, Fabiola? Aí chama atenção, elas ficam doidas, né, velho? Claro, irmão, sabe o que é isso. Bota o aqui embaixo, vai botar o aqui, olha lá, olha lá, calma. Rapaz, olha que estilo. Esse é o mais estiloso dos pit-monsters, velho, esse é o criador mais estiloso, bonézinho para trás, óculos azul, óculos azul, esse não tem igual, o Pedrão do Bronx, segue lá qual o Instagram, Pedrão? Do Bronx e buquenio, tudo Bronx. Do Bronx e buquenio. Tudo Bronx. Rapaziada, o que a gente está fazendo aqui? Como é que é o nome da expedição? Expedição Monsters, meu parceiro, dando um tour aí, conhecendo vários canis bacanas. Explica para a galera como é que é, Pedro. Vamos saco de hoje, galera. Tivemos aí o primeiro canil aqui do Danilo. Vamos ver se o André... Vamos mais a mais mesmo? Vamos dar uma rodada aí, vamos dar uma rodada, vamos dar uma rodada. Você que é de outro estado e quiser receber a nossa visita... Danilo, linda, linda, linda. Ela é o quê? Tri, Danilo? Ela tem gente tri. Pode ser até que tenha merda aí no meio. Ah, é. Tem que usar a primeira vez para ver que sai. Você não tirou nada dela ainda? Até não. Ela está nova, né? Eu vou para o Silvio, vai para o quinto agora. É nova, né, Danilo? É. Rapaziada, qual que é o... Qual que é, Danilo? O Instagram? Ela é... Ela é filha, o pai? Talismã e Zoe. Talismã e Zoe, Zoe. A gente vai mostrar já já. Quer soltar a Zoe junto com ela ou vai prender ela aí? Vamos pegar a Zoe. A Zoe é uma merda dele, rapaziada. Monstra também. Aqui é tudo grossa. Tudo monstra. Olha que cabelinha linda. Olha que cadela da ASMR, né, Tiago? Rapaziada, olha a Zoe. Zoe é filha do camuflado, né, Danilo? Camuflado e caiena. Camuflado e caiena. Camuflado é aquele dog merda do Brito. Tiago usou muito camuflado, né, Tiago? Foi na mesma época que foi. Quem que é filho do camuflado? Cartel. Cartel. Foi na mesma época que foi. Cartel. Joga a bola aí, joga a bola. Eu acho que eu fui o primeiro a usar lá. Joga a bola aí, Tiago. Eu fui o primeiro a usar lá. Arma ela para a cara de frente aqui, assim. Zoe. Usei todas as minhas. Zoe todas. Eu acho essa Zoe muito linda, velho. Ah, papai. Aí a de lá é ela. Filha dela com o talismã. Ela com o talismã. Aí saiu essa monstra aí, ó. É essa ninhada aí, papai. Ele deu só. Só. Maximiliano Guardiões. É nosso handler oficial da Expedição Monster. É, sapaga. É um montadão. Ele que arma os dogs. Ela não faz atenção, não. Ela... Ih, quer carinha. É. Pega a minha bola aí. Pega a bola aí. Tirou quantas ninhadas dela? Deu dois e três metros. Então... De macho você tem o que, Ida? De macho tem um irmão do seu. Um trichoco, só que ainda está novo. Está com dez meses. Tem o Bambam, que é filho dela. Carismão. E o Carismão. Bambam. Bambam da ninhada dela lá? É destruída. Carismão depois. Cadê a bola? Pega a bola aí. Pega a bola aí. Bate a bola aí que ela está... Rapaziada, para quem gosta de cachorro. Para quem gosta de cachorro grosso. Mais abudogado, filho. Esse daqui é o cara, velho. Ela quer carinho. Bota a mão dela. Ela deita. Eu particularmente acho lindo. Ela deita de barriga. Eu particularmente... Eu particularmente acho lindo, velho. É o que o Tiagão tentou buscar nessa cruza, né, Tiago? O Nil está ali irmão com a branca. Será que vai sair tudo assim, Tiago? Eu acho que não tem como não sair o budogão, não. Hã? Acho que não tem como não sair assim. Mas eu vou te falar que... É. Ainda limpa. É. O do Jorginho, você vai ver o que tem aí o irmão do cachorro dele. Ih, Tiagão, Tiagão, é de bola agora. Tem gente que limpar, não? É difícil pra caramba isso daqui. Pra você, você é budogar, é difícil pra caramba, né, velho? É a coisa mais difícil que tem, Tiago. Você é budogar, você manter o fusto curto, a cabeça grande. É, F2, F2, caramba. Lá vai sair tudo budog. Aí, que monstro. Aí. Aí. Cabeça. Cabeça aí? Parceiro ali, Danilo, aqui, ó. Na casa do Talismã, família. Aí, Danilão, rapaziada. Aí, galera, fera aí. Galera, só, dog bacana. Tô aqui com a tupi-tuda ali. Ó, Jorginho, monstro do Soares. Ela gosta, ela gosta. Cunhadão lá, Márcia da Soares. Escondido aí, qual é, Max? Danilão. Ó. Hoje, vamos ver o seu suave aí, mostrar a gente aí. Maximiliano, explica pra galera o que é a espetição Monster. Rapaziada, a espetição Monster é o seguinte. A gente faz um roteiro, tá? É, nas cidades aí, visitando os canis, fazendo vídeo. Divulgando o seu canil. Com isso, você tem o quê? Credibilidade no mercado. Passa a vender mais cachorro. Seu canil passa a ser mais divulgado. Mais conhecido. Não deixe de se inteirar nessa. Não fique de fora. Entra em contato com o Maximiliano. Entra em contato conosco aí. Chama a galera e organiza a rota. Comigo, com o Jorginho, com o Pedro, com todo mundo, que a gente organiza a rota pra poder estar visitando aí o seu canil. Vamos. Cunhadão vai conosco, não vai, Cunhadão? Vamos rodar São Paulo, Minas. Você não pode vender o Cunhado, que o Cunhado já foi comprado. O Cunhado não sai do Monte Soares nem por um bilhete da MH Senna. É dono, né? Sai, Cunhado. Sai, fala a verdade. Já tem dono já. Dá um abraço aqui no pai. Vai lá. Calma aí. Olha lá, pera aí. Vai lá. Dá um abraço no pai direito. Aquele beijão agora. Ah, garoto. Vai lá, quer que eu filme um pouco? Isso daqui é guetona. Mas olha aqui, ó. Vemos com a trupe toda. Vemos aí, ó. Esse aí é o motorista e o guia. Aqui, ó. Ele é atrás do Cunhadão, que é o massagista. Trouxe o Henry. O Zoe, filho do camuflado. O Thiagão veio de... O Thiagão veio de... É o Chaminé. É o Chaminé. Aqui é daí que foi sua primeira produção, ó. Antes do Itália Irmã. Era mãe do Itália Irmã? Não, era do Itália Irmã da Amanda, né? É. Mas aí foi da Amanda. E o Henry? Isso aí foi sua primeira produção. E você já esperava que fosse ficar assim? Mais a jogada? Esperava. Ah, não esperava. Não esperava. Um camuflado, não. Passada. Camuflado, achei que ia dar até uma limpada. Aí quando você viu... Quando você viu o fenótipo do Talisman daquele jeito e dela e você manteve assim direto, né? Ah, eu trabalhei em cima disso. Tanto é que na época eu tinha o Hulk, que era fechado em camelote. Aí eu abri mão de deixar de trabalhar com o Hulk pra vir na linha do Talisman. E porque o Talisman também eu testei ele numa cadela tri, a primeira mandou tri. Ela sabia que ela tinha um gentri por conta do camuflado. Ele bota trilila aqui, trichoco? Todo, ele completa. Todo, né? Triblu, completo. Ah, é? Cada ela for tri-blue ele vai... Ele é completo de cor. Completa. Porque a gente olha esses cães e já sabe que são seus, né? Sim, sim. Pelo menos a maioria que for assim já vai saber que é seu. Tá aí, rapaziada. Não saia por aí. Continue seguindo que a gente vai fazer a parte 2. Danilo vai trazer mais cachorros. Tamo junto. É nóis. Valeu, valeu, valeu.